Lé pessoal, bem-vindo mais um Ganamar Produções. Então, pessoal, bem-vindo mais um Ganamar Produções. Então, pessoal, é rapaz, agora nós estamos muito alegres, estamos muito felizes de conseguir chegar aos 3 mil visualizações. Eu sei que para muitos isso aí eles ganham em um vídeo só, mas pela minha luta, pela minha guerra, eu consegui chegar aos 3 mil visualizações no meu canal. Agora, pessoal, vamos correr atrás dos 100 mil inscritos, vamos chegar a 1 milhão de visualizações. Enquanto com a sua presença, inscreva-se e deixe seu like, nos ajude o nosso canal a dar uma subida, beleza, pessoal? Porque não é fácil, vai ter gente arrebentando, mas todo mundo sabe o esforço que chegou até lá. E eu agradeço pelos 3 mil visualizações, consegui chegar lá. Então, é isso aí, pessoal, vamos que vamos, estamos juntos, vamos seguindo o rumo ao nosso futuro. A nossa conquista maior, que é o nosso canal, chegar lá e sim, uma hora nós vamos estar lá e conto com a sua ajuda, beleza? Então, é isso aí, pessoal, valeu, estamos juntos, mais uma trajetória, uma pequenininha etapa nós conseguimos e o Marcos Produções vai chegar lá e nós estamos juntos, até a próxima, até o próximo vídeo, valeu! Fui! Tchau, tchau! O próximo vídeo, beleza? Estamos juntos e a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!